Muitos estudantes chegam ao ensino superior com deficiências graves em sua formação básica. Será que o problema está mesmo na avaliação? Quais são os principais desafios de educadores, escolas e universidades nesse sentido? Vamos saber agora com a professora Estela Albuquerque, doutora em Educação pela Ufiba. Professora, de um modo geral, o que é que precisa avançar, o que é que precisa melhorar nesses sistemas de avaliação que existem hoje aqui no Brasil? Sair do discurso para a prática, uma prática coerente com o tempo que nós vivemos e com o novo paradigma de educação. Nós vivemos por muito tempo num paradigma tradicional, onde estava amparado pela concepção behaviorista da educação. Hoje nós estamos vivendo um processo da contemporaneidade, onde valores e a dimensão da educação passa por um diálogo com a sociedade e com as coisas que estão acontecendo no mundo. Então a educação ela evoluiu e nós saímos de um paradigma tradicional da educação para um paradigma progressista, como alguns colocam, ou construtivista. O que importa é que houve uma mudança na educação, onde as discussões passam agora para a preocupação como é que esse aluno aprende e de que forma ele aprende, baseada em ênfase dada por Jean Piaget e Vygotsky. Então é na interação, é o sócio-interacionismo. Os professores discutem isso nos encontros, nos planejamentos, mas é necessário que esse novo paradigma ele faça parte da prática do professor. Então é sair do discurso para a prática, para uma prática coerente com os novos paradigmas de educação e do mundo hoje. A cada seis meses essa criança é avaliada, onde a gente, o professor, observa diariamente essa criança e a gente faz um relatório, que a gente chama de parecer descritivo, e um boletim, onde o pai pode acompanhar o desenvolvimento do seu filho nos três aspectos, sócio-afetivo, psicomotor e cognitivo. Nossa avaliação, ela é usada com quatro instrumentos avaliativos. No primeiro semestre, nós usamos provas, seminários, trabalhos em grupos e trabalho individual. Além da avaliação, do aprendizado do aluno, eu acho que outro desafio do professor é como lidar com esses resultados, o que fazer com esses resultados para que o aluno progrida realmente, não é isso? É, exato. O professor se vê diante de uma complexidade. Inicialmente porque nós estamos tratando com pessoas. E o resultado não é simplesmente o resultado. O resultado é uma consolidação de um caminhar histórico desse aluno, seja na sua vida ou seja na escola. E o professor tem que se debruçar para transformar isso aí em algo, em indicadores de um caminhar, de uma aprendizagem do aluno. Então, algumas questões que nós discutimos hoje das lacunas que são abertas, que são vistas lá no ensino superior, na educação básica, no final da educação básica, nós temos que levar em consideração que essas lacunas, elas vêm sendo abertas ao longo do processo educacional desse aluno. E por quê? Porque elas não têm uma intervenção no momento. Não foram vistas inicialmente pelos professores, por aqueles que estavam envolvidos no processo. Para que naquele momento a intervenção seja feita de forma coerente, de forma correta. E essas lacunas sejam fechadas ao longo do processo. É por isso que a avaliação é processual e contínua. Porque ela está observando o caminhar do aluno. E é nesse caminhar que o professor faz a sua intervenção. Não adianta fazer a intervenção lá no final da educação básica, onde a intervenção deveria ter sido feita no início do ensino fundamental. Então, são essas questões que precisam ser levadas em consideração. No meu caso da sociologia, nós trabalhamos muito com leitura e produção de texto. Então, a gente incentiva o aluno a ler e escrever. E a partir daí ele desenvolve qualquer outro tipo de trabalho. Seja prova, simulado, apresentação de trabalho oral, escrito. Então, o aluno aqui do Moreira e Silva vai ter suporte para estar preparado para qualquer tipo de avaliação. Essa avaliação, ao meu ver, teria que ser discutida por uma equipe pedagógica. Não é isso, professor? Exato. O professor, eu digo sempre aos meus alunos, que o professor, num espaço bem mais amplo que a educação, ele faz parte desse contexto. Então, se a gente considerar que esse contexto é amplo, existem várias pessoas, vários profissionais, várias interfaces que, juntas, colaboram para que o processo de ensino-aprendizagem seja positivo, tenha qualidade. E o professor está lá na execução. Mas tudo decorre de uma discussão ampla do planejamento e de todos aqueles que estão envolvidos. Equipe pedagógica, se a escola assim tiver. Professores, não é só o professor do ano, daquele ano, do ensino fundamental ou do ensino médio. A escola, os pais precisam ser envolvidos nesse processo. Então, o professor está executando, junto com o aluno, um processo aqui, onde corresponde a uma tomada de decisão ampla, do ponto de vista de planejamento da escola e do que a escola pensa da sociedade, do homem que ela quer, para que sociedade e para que mundo nós estamos formando esse cidadão, essa pessoa. Então, tudo decorre daí, do nosso ponto de vista, em função do mundo, da sociedade e do homem. A partir daí, o processo da escola começa a acontecer. Como vai ser aplicada uma avaliação de aprendizagem? Isso varia de contexto, de trabalho pedagógico do professor, da profissionalização, da própria formação, de uma concepção de avaliação que tem que ser considerada, até a escolha de instrumentos para que haja uma intervenção nesse trabalho pedagógico avaliativo. Mesmo com esses avanços todos na avaliação, a gente sabe que muitos alunos, muitos estudantes, chegam no ensino superior com deficiências graves em matérias como matemática, português. O problema estaria na avaliação? O problema está na intervenção do professor, como eu disse anteriormente. Essas lacunas que são abertas, que são visualizadas lá no ensino superior, seja em matemática, seja na língua portuguesa ou em outra área de conhecimento, elas não foram abertas lá no ensino superior. Elas foram abertas ao longo do processo. E o que é que acontece? Elas estão abertas ainda porque não houve a intervenção do professor ao longo do processo. O aprendizado é contínuo. Você não só aprende no primeiro ano. Então vai ter assuntos lá do segundo ano, no caso, se ele fosse promovido para o segundo ano, em que ele vai poder complementar e tentar superar essa lacuna que ele ficou, essa deficiência dele do ano anterior. E o Escola Viva desta semana vai ficando por aqui, mas na semana que vem nós temos um novo encontro aqui na sua TV Educativa. Eu espero vocês. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus